Olá, queridos amigos, tudo bem? Nesse momento, para mim é um momento muito especial, porque há muitos anos eu tinha um desejo no coração de que fizéssemos um projeto, mas até hoje, por vários motivos, não conseguimos levá-lo a cabo, que seria pegar o livro de Daniel e o livro do Apocalipse aqui na Bíblia e imprimi-los juntos em um único volume. A irmã White fala que poderia acrescentar poucos comentários e então mandar ao mundo. Já faz três ou quatro anos que eu tenho tentado tocar esse projeto à frente e por vários motivos nunca deu certo. E agora, na última sexta-feira, eu entendi que Deus estava me chamando mais fortemente para que a gente avançasse nessa direção. E se o inimigo até então, durante dois, três anos, tem impedido o avanço desse projeto, é porque talvez ele pode ser uma grande bênção e a causa de Deus poderia perder muito se não avançássemos. Nós não somos contra a distribuir livros de outras pessoas que não sejam inspirados. É claro que não. Nós também fazemos isso dos pioneiros, etc. Herbert Douglas, Dennis Pribble, são livros bons, maravilhosos. Mas, se a gente pode concentrar a maior parte dos nossos esforços em uma direção de um livro inspirado, melhor seria. Testemunhos para Ministros, página 117, diz o seguinte. Os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. Algumas explicações de certas porções podem ser aduzidas, mas não estou certo que sejam necessárias. Esta foi a sugestão que fiz ao pastor Haskell e que resultou no livro que ele publicou. Inclusive, nós temos os dois que ele publicou, Daniel e Apocalipse, na trilogia. A necessidade não foi, no entanto, satisfeita por este livro, porque ele aumentou muito os comentários, ficou muito grosso e não teria como unir os dois, ficaria um livro enorme. Era a minha ideia ter os dois encadernados juntos, Apocalipse seguindo a Daniel, oferecendo mais ampla luz sobre os assuntos apresentados em Daniel. O alvo é unir esses dois livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Então, o nosso objetivo vai ser pegar esses dois livros, uni-los em um único volume, como ela menciona ali, encadernar juntos, e introduzir alguns comentários elementares. O livro de Daniel, eu já até fiz os comentários elementares, muito básico, objetivo. Por exemplo, o comentário que eu fiz de Daniel, capítulo 1, deu meia página de Word, do A4. Então, vão ser poucos os comentários que nós vamos introduzir. Agora, vai ter um diferencial nesse livro. No final de cada capítulo, dos 12 capítulos de Daniel e dos 22 capítulos de Apocalipse, nós vamos colocar um QR Code. E também, porque alguma pessoa pode não ter esse QR Code, vamos fazer leitura no QR Code, vai ter um link do nosso canal. Então, uma pessoa chegou ao fim do capítulo 1 de Daniel. Se ela acessar o canal ou o QR Code, ela vai encontrar uma palestra gravada no nosso canal. Então, ali, nessa palestra, nós vamos trabalhar bem mais amplamente. Então, nós já vamos começar as gravações assim que for possível, para que, quando o livro for publicado, já tenham as 35 palestras gravadas. Eu peço oração desde já, porque vão ser muitas palestras, e a minha garganta tem andado um pouco complicado, por causa de... Eu tiro calo na garganta, tenho ainda, por falar muito. Eu nem sou tão fã de falar tanto, né? Mas, pela instante necessidade de pregar a palavra, tenho falado bastante. Então, nós vamos gravar um vídeo para cada capítulo, quebrando ali, na medida do possível, o que der para ser quebrado, tornando o vídeo relevante, especialmente evangelístico. Nós já temos uma série de Daniel completa no canal. A questão é que a maneira que está no canal ficou mais para um público adventista, não para um público fora, muito texto da Irmão White, etc. Então, o nosso objetivo com este novo vídeo que vai ser gravado, é ser objetivo e mais curto, 20 minutos no máximo, cada vídeo. Agora, o motivo de estarmos gravando esse projeto aqui, é para que vocês possam nos ajudar, em primeiro lugar, em oração. E, em segundo lugar, se você sentir desejo de nos apoiar financeiramente, entre em contato. Por quê? Porque o objetivo é que esse livro saia ao menor custo possível. Alguém pode falar, ah, mas R$8,90, num grande conflito, é muito dinheiro, eu não tenho condições. Esse livro, o objetivo é que ele fique por R$2 ou R$3,00, no máximo. Vai ser um livro de R$80 a R$100,00, mais ou menos. Então, você vai poder adquirir esse livro a R$2,00, R$3,00, espero que as coisas não subam tanto de preço até lá, e dar de graça na rua. Vai nas praças, entrega para o máximo de pessoas que você puder encontrar. Vai ser um livro para você panfletar com ele. R$2,00 é uma coisa que você não compra nada mais. R$3,00 é uma passagem. Nem sei, hoje em dia, mesmo os ônibus urbanos, R$3,00 você não anda nem de ônibus mais. Então, faça contato conosco. Na verdade, nesse projeto, vocês podem estar entrando em contato com o meu número pessoal, que o Rafa vai deixar aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. No mais, peço que vocês compartilhem também esse vídeo, para que o máximo de pessoas possam assistir. E assim, quem sabe, o quanto antes esse material possa ser impresso. Vale lembrar que ele está em início ainda. Até agora eu fiz os comentários somente de Daniel, falta fazer todos os comentários de Apocalipse, e gravar as 35 palestras. Editá-las e colocá-las todas no canal. Então, temos uma jornada ainda. Por isso que vocês precisam orar por nós. Também para que Deus nos dê força para não desfalecermos. Por exemplo, agora já são... Vai dar 10 horas da noite e a gente está aqui gravando ainda. Então, temos trabalhado arduamente e pedimos que vocês intercedam por nós, para que Deus nos dê força para avançar. Quanto aos nossos outros vídeos, espero que vocês também gostem. Acabamos de gravar um sobre os luteranos. E eu espero encontrar vocês bem no nosso próximo encontro. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado.